Olá, o ItaWebTV de hoje vai ser um pouco diferente. A gente vai abordar a falta de respeito com as gestantes nos restaurantes de São Paulo. Taya Duó está indignada com o tratamento recebido no FIFITS, na Vila Olímpia. Taya, qual que vai ser sua posição? Você pretende processar o xolete? Eu acho que... Eu vou aqui, eu preciso alimentar o meu peito. Sua forma, eu não consigo ir ao devido. Olha o tamanho da minha marido. Mas a Sofia está se mexendo muito, o que está acontecendo? Ela está nervosa também? Ela tem o mesmo temperamento da mãe? Olha, eu já tomei tantos chutes no bucho hoje. E em relação ao preço, você que é meio muquirana, você está achando a carne muito cara? Visto aí o preço do Monster, que está R$ 23,00. Sim, realmente é muito cara essa carne aqui no FIFITS. Esse pote é esse. Pensa, custa R$ 23,00, um hambúrguizinho que não vale a pena. Você pensa em fazer alguma reclamação, falar com o Arthur, de repente? Não, olha, eu acho que eu não vou pagar 3% com a versão. Vou ligar para ele agora e vou avisar isso. Tá certo então, obrigado. Tá certo então, obrigado. Tchau.